A CIDADE NO BRASIL 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 Se descontar do centro, isso é uma área original do pensamento, do talento. Mas se o fogo se derrubar, isso é um perigoso caminho. A mensagem é um perigoso, mas elas já se desmustariram. Mas agora eu digo que é o último que há. A conclusão, a conclusão, que eu não se engano e não se engança. e eu esqueci de todos os vizinhos. Os vizinhos eu, claro... Por exemplo, o que eu vou dizer, foi uma tradição, quando eu era jovem, eu tinha 20 anos, que eu estava organizando não uma torcida de открыção, mas uma torcida de закрыção. Por isso, eles viram pessoas, que já se conheciam com algo. E foi uma discussão de artístico-filosofia. Eu gostaria de fazer isso. Então, vamos ver. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?